O que vocês vão falar? Filmes... Filmes que não é pra você ver. Não é pra você ver mais. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme, você não veja. Mas eu acho que você já viu esses filmes que eu vou falar. Pois é, então. É isso que eu tava pensando. De coisas que eu já vi e não vou ver, ou coisas que estão na minha prateleira e que eu sei que eu não vou ver mesmo assim. Podemos começar já? Pode, vai, fala. Lincoln. Lincoln tá lá na minha prateleira, cara. Eu comprei, tá lá, lacradinho. Adoro Spielberg. Não sei quando que eu vou conseguir coragem pra assistir esse filme. How dare you! Cara, posso te falar como alguém que já assistiu Lincoln, você não tá perdendo muita coisa. Pois é, esse que é o problema. Eu queria gostar. É o cara dele, é o Lewis. É o Spielberg. Mas não, mas não, precisa não. Mas eu vou te falar um melhor. Mãe, não assista esse filme. Ah, eu quero discutir, fazer testão na inte... Não. Pensa no avião que tá chegando aí. Você já assistiu, mãe? Vi nada. Bom. Tô seguindo a sua dica já. Antes mesmo da sua dica, eu já sabia. Imagina um filme onde a pretensão do diretor é tão grande, mas do tipo, não é pretensão, arrogância, do tipo, estou fazendo o maior filme do mundo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre não sei o que lá. Parece que é um filme que você é obrigado a sair do cinema. Tipo, nossa, meu Deus, que alegoria maravilhosa. Você viu que ela é a mãe natureza? Você viu que ele é Deus? Você viu que ele é o Adão? Foda-se. É claustrofóbico, tipo, é filmado assim, ó, na cara da Jennifer... Lawrence. Lawrence. Assim, ela tá sempre assim na sua cara, assim, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não detestava o filme tanto na hora que eu saí do cinema, mas aí depois que você vai pensando em como o filme é meio pobre, sabe, nas coisas que são feitas, representadas, e aí as pessoas achando o filme... Aí eu peguei asco mesmo. Falei, ó, não assistam mais, não assistam... Oi? O que foi? Concorda? Concordou com você? Concorda? Não vai ver, viu? Vamos lá, ó. Esse filme, eu não vi e nunca vou ver, se chama Gandhi. 3 horas e 25 de filme, 3 e 11 de filme, o próprio diretor, Richard Attenborough, falou assim, ET merecia ganhar esse Oscar. Ah, o Gandhi ganhou o Oscar. O Gandhi ganhou o Oscar do ET! Nossa Senhora. Não dá, cara. Não dá. Você tem uma raiva por causa disso. Sim, mas é por isso mesmo. Ah, tá. Entendi. Eu não discuto, tipo, pode ser o Citizen Kane. Não, vou assistir. Sem contar que também eu tenho problemas com o Sr. Ben Kingsley. Você tem problemas com ele? Eu tenho problemas com o Ben Kingsley. Por quê? O que que ele te fez? A gente tava numa coletiva uma vez, e daí um jornalista italiano falou assim... Mr. Kingsley, can I... Sir, nobody calls me a mister, it's been a long time. Não dá pra aguentar essa cara. Não dá. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Não dá, cara. Nossa, que arroba. Adoro. Tipo, e ele tem umas coisas boas até. Eu gosto de uma coisa do Ben Kingsley que eu acho que quase ninguém gosta. Ele em Homem de Ferro 3. O Ben Kingsley é maravilhoso em Homem de Ferro 3, entendeu? Mas não engande, né? Engande não. Quer dizer, não sei. Nunca vou assistir. Ai, ai. Agora eu vou falar um filme que eu acho que você não precisa ver. As pessoas vão me odiar, entendeu? Mas eu acho que é desnecessário, principalmente pela filmografia desse cara. Interestelar. Eu poderia falar também que você não precisa assistir Dunkirk. Mas Interestelar é o tipo de filme do Nolan que ele tem virtudes técnicas. Um filme muito bonito em certas coisas. Mas ele mostra o pior lado do Christopher Nolan pra mim, que é a dramaticidade, que são os personagens e dirigir atores. Não é o didatismo onde as pessoas ficam reclamando que ele explica as coisas demais. Eu acho que até tudo bem no caso de Interestelar, por exemplo. Era necessário isso em muitos momentos. Mas o filme precisa ter o mínimo de emoção e é zero de emoção pra mim o filme. Então da filmografia do Christopher Nolan se você tivesse que tirar um filme pra falar, não assista. Não assista Interestelar. Ele tem coisas boas, né? Amnésia, grande truque. Os Batmans, pra mim, o Cavaleiro das Trevas é um dos melhores filmes super-horóis que já fizeram. Se não for o melhor, assim, dos últimos anos principalmente. Agora, o Interestelar pra mim foi uma decepção muito grande. O filme começa muito legal, tem uma proposta muito boa e é piegas ao extremo. Então não assista a Gandhi, não assista a Estelar. Não assista a mãe. Não assista a mãe. Não assista a Lincoln. É praticamente uma utilidade pública, um serviço público que a gente tá fazendo pra você, porque tempo é dinheiro hoje. É, isso aí. Pô, ainda mais com tanto de filme, de série... Tempo assistir. O tempo todo. Tipo... Sabe o que é isso? É perfeito. Então, on that note... Acabou, né? Tudo bem, Bruce. A gente termina. T carrera... Eu já veni. O tempo todo. O tempo todo. Se retourou t qa... O tempo todo.